Porque em todos os vídeos que eu faço, em todos os conteúdos que eu faço, aparecem várias pessoas a perguntar Oh Paulo, e quando o nosso nisto de mercado exige apenas um preço mais baixo? E a resposta é simples. O meu nisto de mercado exige apenas um preço mais baixo numa circunstância. Esse nisto de mercado percepciona uma indiferenciação na minha proposta de valor. Ou seja, ele não percebe nenhuma diferenciação e, por consequência, não me reconhece nenhuma vantagem competitiva para poder vender com um preço mais alto. Então, quando nós estamos a ter que vender pelo preço, meus caros amigos, a resposta é simples. É que nós não encontramos vantagem competitiva. Nós não encontramos uma forma de nos diferenciarmos. E eu, muitas vezes, nos meus cursos, até me atrevo a fazer o segundo desafio, que é pedir às pessoas que identifiquem daquilo que trazem consigo, naquele momento, naquele dia, e eu não sei o que elas trazem, quais foram as coisas que compraram pela única e exclusiva razão de serem as mais baratas. E numa sala de 100 pessoas, às vezes aparece uma pessoa, duas pessoas, com qualquer item que compraram apenas por ser o mais barato. E às vezes é a caneta, a esfera ou gráfica, com que estão a tomar notas, ou um determinado porta-chave. Mas a esmagadora maioria das coisas que trazemos connosco, não comprámos por ser a mais barata. Este relógio, eu não o comprei seguramente por ser o mais barato. Era, inclusive, eu posso dizer que o mais caro dos relógios que eu procurava que fizessem o que este faz. Esta camisa, seguramente que não a comprei por ser o mais barato, as calças, os sapatos, tudo o que eu trago comigo hoje. Eu comprei porque reconhecia algum tipo de diferenciação às empresas que produziram tudo isto que eu trago para, de alguma forma, eu me propor a pagar um prémio, ou seja, um valor mais alto do que outras opções que havia no mercado. Então, a vantagem competitiva garante exatamente não apenas as minhas vendas, mas também os meus lucros. Eu costumo dizer que eu não preciso de um profissional para baixar preço ou até vender. Eu preciso de um profissional para que consiga, de alguma maneira, comunicar a minha diferenciação ao mercado, a ponto do meu nicho de mercado, do meu cliente, se tornar menos sensível ao preço. Eu não estou a argumentar que o preço não conta. Eu não estou a argumentar que o preço não é parte da equação. Seguramente que é. Seguramente que conta. O que eu quero, com a minha diferenciação e a minha postura competitiva, e a minha postura estratégica, é, de alguma forma, baixar o nível de sensibilidade que o meu cliente, o meu nicho de mercado, tem em relação ao preço. E, por isso, uma estratégia competitiva, uma estratégia empresarial, começa sempre exatamente com a identificação do nicho de mercado. Nós tendemos a querer ser tudo para toda a gente e, de facto, até ao século XX, em que nós vivíamos com um comportamento de massas, em termos económicos, em termos dos agentes económicos, de facto, nessa altura, de alguma forma, não é que os nichos não funcionassem porque funcionavam, mas havia uma tendência das massas procurarem o que é popular. Isso acabou com a chegada da internet, com a democratização do acesso à informação, praticamente acabou no início do século XXI, e já levamos 21 anos no século XXI. Hoje em dia, as pessoas querem cada vez mais uma solução verdadeiramente personalizada. Eu quero saber como é que aquela empresa vai resolver o meu problema. E essa solução verdadeiramente personalizada faz com que se criem nichos muito mais pequenos e a procura da empresa, no sentido de aumentar as suas vendas lucros e fluxos de caixa e de os fazer mais previsíveis, consistentes e de maior dimensão no futuro, passa exatamente por nichar, por servir melhor um nicho de mercado, por encontrar uma solução para aquele grupo de pessoas. Então, cada vez mais nós crescemos, às vezes, por aprofundamento da relação com o nicho, do que por abertura do nicho ou aumento do nicho até tentar servir o mercado inteiro. Depois temos que, de facto, olhar para a concorrência e conhecer a concorrência tão profundamente, não a ponto de os deixarmos gerir o nosso negócio ou de passarmos a ser apenas reativos às decisões estratégicas que eles tomam, mas no sentido de refinarmos a nossa proposta de valor de forma diferenciada. Dito por outras palavras, garantir que o nosso nicho de mercado discrimina a nosso favor. garantir que o nosso nicho de mercado se dispõe a pagar um pequeno prémio para nos comprar a nós, porque a nossa solução é percebida, e a palavra percebida ou percepcionada é super importante, é percebida como diferenciada. Música 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 Música